MÚSICA Canta do Mundo! MÚSICA 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 O ideal é o Brasil O Brasil nasceu o esclareador Chegou-nos para trás, mas para a barata Além do período, em milagreiro O Brasil em paz Dizendo os amados É o Brasil, o Brasil, o Brasil Fazer de boas mães Ativar de nós Além da terra, além do céu A cor da cadeia, a munição De larga, o investimento do O Brasil em paz O Brasil, o Brasil, o Brasil Fazer de boas mães O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil O Brasil, o Brasil, o Brasil 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 Amém! 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 A CIDADE NO BRASIL